Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mais de análise do gráfico, esse meu gráfico está todo marcado aqui, todo arranhado, vou aproveitar que o gráfico está assim e vou observar com o pessoal aqui como foi uma operação de quinta-feira, que eu fiz e gravei aí, o pessoal pergunta e tal, e todo mundo pergunta se ele consegue fazer igual, se me seguir na sala, no EAD, ou se consegue, se ele fizer treinamento. Bom, o objetivo pessoal, é vocês fazerem igual a gente faz e detalhe, é replicável, tudo que a gente faz é replicável, não é assim, um faz, o outro não dá para fazer porque tem que sair em ponto diferente, não tem nada disso aí, você é cara desinformado que bota na cabeça de vocês um monte de coisa, vocês criam isso na cabeça de vocês, criam medo para comprar curso, tá? Então, quanto antes vocês se livrarem dessas coisas, vocês vão se livrar desse tipo de gente, que só quer te vender curso, só quer te botar ali no... estraga a tua cabeça, tua mentalidade, você pode ser um cara foda no mercado, mas esse tipo de gente estraga a tua cabeça, porque ele já é danificado. Geralmente, pessoas mais velhas de mercado, assim, que não tem o sucesso no mercado, eles têm a cabeça danificada, isso aí é comprovado até por vários livros, e até esse pessoal do... que era do pregão Viva Voz, um monte de gente que não se deu bem aqui no pregão online, tá? Muitos que já foram do pregão Viva Voz, se você pegar aqui, a gente observa que quase não se deram bem aqui, tem dificuldade, né? Então, é... a gente tem que entender que tem muita gente limitada no mercado, e falta de conhecimento, ignorância mesmo, o mercado mudou, a bolsa de valores mudou, vocês estão chegando hoje, vocês estão tendo a oportunidade aí de pegar uma bolsa barata, custos barato, tudo barato para você operar, e só que vocês têm uma oportunidade de ouro na mão, vocês tem simulador, vocês têm tudo isso aí, coisa que eu não tive quando eu comecei, então vocês têm tudo isso aí na mão, e vocês, o que vocês fazem? Querem ganhar tudo num dia só, querem fazer tudo de qualquer jeito, não funciona dessa forma, tá? Mas, eu mostro para vocês aqui, que isso aqui é replicável, por quê? Por exemplo, pessoal, a dúvida maior, né? Como que a gente pegou esse trade aqui? Então, um dia antes, pessoal, eu já marquei os meus pontos, eu tinha uma região para trabalhar um dia antes aqui, ó, eu tinha essa região para trabalhar, podendo vir até esse ponto aqui, ó, já está marcado aqui, ó, o meu alvo, já estava tudo definido. Então, o que eu fiz? O preço abriu, simplesmente, ele está onde? O que você imagina? Se ele já abriu aqui, ele abriu seguindo uma tendência de baixo, certo? Ele abriu seguindo uma tendência de baixo. Se a gente analisar aqui, ele abriu tranquilo, seguindo uma tendência de baixo. Só que aqui já é o fundo maior. O que é a lógica que seria o quê? Não, você tem que vender. Foi o que eu fiz. Ué, abriu para baixo, eu tenho que vender? Sim, por quê? Porque ele ainda tinha um tanto aqui para andar, até essa linha aqui, ó. Ele tinha um pouco ainda para andar. Você não pode antecipar as coisas. Você tem que seguir. A primeira coisa que você tem que fazer é seguir tendência. Então, você vende protegendo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é vender e se proteger. Se ele voltar, você vai estopar. Essa dificuldade de estopar é um problema. Então, a primeira coisa seria isso. Vender e se proteger. Quando ele chegou no fundo, deu uma situação aqui, mostrou uma situação de possível reversão, na hora que ele romper esse ponto aqui, a gente já vai explicando de forma mais simples, explicando padrões, força, região, tendência, onde tranquilamente qualquer pessoa ia analisar que poderia entrar nessa região, tanto aqui ou tanto aqui nesse ponto, e aceitando o nosso stop atrás da Fibo Shake. Inclusive, alunos mesmo, todos eles, os caras que já estudaram comigo, inclusive caras que agora, dos últimos presenciais, se eu pedir, eles me dão aula disso aqui. Eles vão me explicar, achei que eu fiz isso, eu fiz aquilo, pá. Eu vou procurar, eu vou procurar aqui nos comentários, no meu Telegram. Tem muita gente que me manda as coisas e tal. Eu vou achar uns aqui, eu vou... Tem uns 200 ali, né? Eu vou achar um outro que me mandou alguma coisa e eu vou postar aí pra vocês verem. Tipo assim, todo mundo da minha turma, da minha galera aqui, eles têm um pensamento legal do mercado. Eles já começam a enxergar coisas e começam a ganhar dinheiro já. Por quê? Porque eles já começam a ver coisas que a gente olha pro mercado e não enxerga. Eles não têm certeza. Eles têm o quê? ter uma predisposição a entender um pouco a tendência. Eles conseguem enxergar e ter uma probabilidade maior de seguir o preço, o sentido do preço, só que gerenciar num ponto melhor. Não aquele gerenciamento de stop X, stop Y, tem que ser tanto de stop pra tanto de ganho. Por isso que eu sou um pouco contra isso aí. Ter o stop tem que ser stop disso, tem que ser stop de 100 pontos, 200 pontos? Não, cara. Tem stop tem que ser 600 pontos, tem stop tem que ser 30. E aí? Depende da estratégia que você vai usar. Você vai usar um stop grande, um stop pequeno, um stop de rompimento contrário, um stop de reverter a mão. Tem horas que você não pode reverter a mão, que é só um teste. Ah, mas quando que é isso? Ah, esse é tema pra outras situações. Vocês têm que entender muita coisa antes pra gente entender o... Vocês não vão entender assim, ó. É só fazer isso. Não existe, tá, pessoal? A primeira coisa que você vai entender no mercado é que não é só isso. A maioria tá se iludindo, tá gastando dinheiro com um monte de coisa que não precisa. E fica lá. Teimando, 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 perdendo dinheiro. Entrou um cara no EAD, um cara com seis anos de que tá aqui tentando mercado. Chegou falando pra mim, o cara é palestrante, praticamente. Sabe tudo. Deu aula pra mim. Sabe tudo. Eu virei pra ele. Cara, você sabe um monte. Quanto você ganha? Todo mês. É, eu nunca saquei dinheiro da corretora. Eu assustei. Ele falou pra mim que nunca sacou grana da corretora. Em seis anos. Ele não formou uma carteira de investimento. Ele não fez nada. Em seis anos, é seis anos perdidos, pessoal. E ele fechou a semana e eu fiz. Ele seguiu minhas táticas. Porque não é day trade, pessoal. Você tem que ter algumas táticas, algumas regras ali. Pra você se disciplinar, pra você fazer dinheiro. Senão você não vai fazer dinheiro. Você tem que ter alguma situação. Você tem que agir pra se proteger. Você tem que cuidar do seu dinheiro. Você tem que fazer seu dinheiro pra você viver. E o cara teimou. Teimou. Essa semana o cara já fechou com seis mil e poucos positivo. Então, assim. Dá pra fazer desde que você se ajuste. Então, assim. Nessa operação aqui. Que eu falo pra vocês. É replicável. É até bom que eu lembrei disso aí. Eu boto no final do vídeo aqui. É replicável. As pessoas depois começam a entender que você tem que entender a região que você tá. Entender seu gerenciamento. Segurar uma operação e bater sua meta. Aí eu falo pra galera. Bateu meta? Pula fora. Ah, mas tem um monte. O preço pode subir um monte. Pula fora, velho. Primeiro você vai se disciplinar. Bater meta todo dia. Fazer grana. Você tem que primeiro pensar o quê? Crescer teu capital. Fazer grana e se proteger. Depois, cara. Você pega um tênis mais longo. Deixa o negócio andar. Depois você faz o que você quiser. Mas primeiro protege. Defende sua meta. Tem a disciplina. No começo. Vocês iniciantes. Tenham disciplina. Faz o dinheiro. Sai do mercado. Não fica teimando. Às vezes você toma um stop. Você vai teimar. Você perde mais. Esse é o problema de vocês que não tem conhecimento. Vocês teimam. Teimam. E não sai do lugar. Isso é rumo. Tá? Então, aqui foi pra gente que foi bem tranquilo. Abriu no fundo. Na mínima. Quando é mínima, preço mais baixo. A gente compra. Pegamos o rompimento. Eu bati o alvo aqui. Porque quando ele chegou aqui. É meio-dia. 11h40. Era meio-dia. 11h40. Exatamente. 11h40. É o horário que a continha. Na continha do EAD. Eu paro a operação. Então, assim. É uma forma de disciplinar vocês. A gente te mostra essa situação. Então, nesse ponto aqui. Acabou. E estopamos a operação no lucro. Tá? Aí, depois. Eu tive conta. Eu trabalhei outras contas, né? Então, teve contas aqui que a gente deixou o dia inteiro. Aí, o mercado foi lá. E morreu o dia aí. Foi lá no nosso alvo aqui. Morreu o dia. Foi lá. Fiquei esperando. Se ele fosse mais, eu ia com ele. Se não, ele segurou aqui. A gente já acabou. Matou o dia ali. Na verdade, eu matei o dia de uma operação aqui. Na hora que ele rompeu a tendência. Que eu já rompeu esse fundo de gatilho. Eu já saí fora. Então, é. A gente fica mais técnico. Mais tranquilo na hora de estar operando. Se a gente começa a seguir algumas regras. E é o que a galera que aprende faz. Sigam regras. Então, se eu puder ajudar vocês dessa forma. Tenta seguir regras. No começo. Tenta limitar a sua perda. Bota um valor de perda. Você ainda não sabe nada. Mas a primeira regrinha que você vai colocar. É um valor de perda. Você aceitando perder. Você deixa o preço andar um pouco. Vai. Deixa ele andar. Aceita. O preço está andando positivo. Fala. Não. Eu já perdi isso aqui. Bota na cabeça. Eu já perdi isso aqui. Tá? A hora que você mudar isso aí. Talvez você vai ganhar já. Paciência. Para a hora que você acertar. Para o lado que o seu preço vai. Você ganha dinheiro. Mas não coloca uma perda de 5 reais. 10 reais. Você tem que ter um valor. E tem que ter pelo menos 200 reais ali. Para você aceitar. Fazer o negócio acontecer. Se não você não vai ter consistência a longo prazo pessoal. Sem conhecimento. Fazendo o jeito que vocês estão fazendo. É loucura. Por isso que estatística não ajuda. É loucura. Não vai dar certo. Tem que fazer a coisa com critério. Entendeu? Então bota um valor. Pelo menos 200 reais. Um contratinho. Deixa o negócio acontecer. Deixa o negócio andar. É. Observe aquele vídeo que eu fiz para iniciantes. Espera os pontos para operar. Espera alguns pontos. Mesmo aqui. Se você errou. Se você é meio setapeiro. Se você traça uma linha só. E já vai vendendo. E você não entende o que acontece. Quando ele passou aqui. Você aceitou o stop e perdeu. Ah. Se você marcou aqui um fundo. E você comprou. Você marcou 200 reais para baixo aqui. Aí você acertou tudo. Você ia com o preço. O resto do dia. Aqui você acertava tudo. Pronto. É só respeitar a sua região. Região mínima. Você compra. Ah. Eu vou chegar no topo. Vender. Você comprou aqui. Vendeu aqui. Coisa simples. Ah. Mas você respeite. Seus pontos. Respeite o que você está olhando. E não precisa estar com o gráfico tão riscado. Não precisa de nada não. É que a gente bota um monte de risco. Para ser mais. É. É. É didático. Para a galera que já vai fazendo treinamento. A gente vai explicando várias situações. Então. É para trazer a coisa mais. Mais didática. Mais. Mais bem. Compreendida ali. Para quem. Para quem estuda. Para a cara. Já ver a coisa mais fácil. Tá bom. Bom. É isso aí. Tá. Então. É replicável. É. A pergunta que me fizeram. É muito replicável. É muito tranquilo. Dá para qualquer um fazer. Tá. O que a gente passa. É o que vocês vão fazer. Tá. O que eu faço. O que vocês fazem. O que eu mostro para a minha galera ali no EAD. Na sala. É sempre. Tudo que um faz. O outro pode fazer tranquilo. Tá. E tira essas coisas da cabeça. Esses bloqueios aí da cabeça. É. Que vocês ouvem muita coisa. E não executam nada direito. Aí. Tem que tomar cuidado. Tá bom. É. É a dica aí de hoje. Tá. E segue o vídeo aí. Tamo junto. Material gratuito aqui ó. Na descrição do vídeo. Tá. É. Vou fazer umas lives aí. Pra frente aí com vocês. Tô com umas ideias. O pessoal tá me dando umas ideias aí. Galera de membros também. E. É. Pega esse material. Escreva-se no canal. Para conseguir assistir os vídeos. Senão os vídeos não aparecem para vocês. É. Entra aí no Membros. Tem estratégia no Membros. Tem estratégia de leitura. No EAD também. Achei que tem esse ponto com.br. Entra lá. Acompanha todos os dias. Assistam os vídeos primeiro. Muita gente entrando no EAD. Inclusive. Vocês que estão entrando no final de semana. Assistam os vídeos. Aproveita e pega os cinco últimos ali. Pra você se orientar. Tá. E se ajustar. Pra quando. Aproveita que tem feriado na segunda-feira. Pra estudar. E aí vocês chegam mais adequados aí. Pra acompanhar o mercado com a gente. Tá bom. Sucesso pra todo mundo. Bom final de semana. Um abraço. E até a próxima pessoal. E aí Sheik. Te agradecer mais uma vez. Cara. Obrigado. Tá pros ensinamentos. Dia desse assim. Travado. Mas que a gente pega a compra do ponto certo. Né. Pega a compra aqui do ponto certo. Tá dando já 660 pontos. É. E. Obrigado. Tá pros ensinamentos. Tá pros ensinamentos. Meta batida. Né. Mais que a meta batida. É um contrato só. E obrigado cara. Por tudo. Tô no meio de consistência já com o contrato aqui. Entendeu. Então. É isso. Obrigado Sheik. Obrigado por tudo cara. Fala Sheik. Beleza. Viu. Deixa eu te mostrar uma operaçãozinha que eu fiz aqui. Hoje que eu tô na operação né. Tá. Cheguei em casa atrasado. E eu não peguei a abertura do mercado. Tá. O mercado abriu aqui e tal. E cara. Eu entrei aqui ó. No dia de 15 minutos eu entrei aqui. Só que cara. Stop tava caro né. Falei. Véi. Vou assumir esse stop. Cara. Eu joguei o meu stop. Aqui ó. Embaixo dessa linha de Fibu Sheik. Tá. Aí o preço veio. Trabalhou. Tracei. A primeira linha de tendência que eu tracei. Foi desses dois candles aqui ó. Que é essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Aí eu falei. Cara. Aí eu tracei outras aqui. Conforme o preço ia desenvolvendo. Ele rompeu todas essas duas aqui. Falei. Puta merda hein. Cara. Eu só vou sair quando ele romper essa linha de tendência aqui. Tá. E nos 5 minutos eu tinha traçado também. Ele rompeu todas ó. Só que é o preço que tá desenvolvendo. Então. Eu tracei uma Fibu Sheik daqui até aqui. Quando ele rompeu essa linha aqui. E eu vi que o 50% dela era aqui ó. O 50% desse movimento todo. Era essa linha aqui. Era esse ponto aqui. A hora que ele bateu nesse ponto Sheik. Ele começou a desenvolver ó. E ele tá só indo buscar. Ele tá indo buscar dois pontos da Fibu Sheik. Que nem você falou. Tá indo conforme o mercado vai desenvolvendo né. Conforme o preço vai ir. Que nem você falou né. Só que ó. Que nem ele tá indo buscar o de ontem. Tu foi. Puta. Será que tem alguma coisa a ver. Alguma coisa né. Que é importante a gente ter ó. Take. Take. Acabou o dia. Tá. Esse é. Esse é. Esse é a operação de hoje meu querido. Podia ter metido mais contrato. Mas eu falei não. Vou ficar tranquilo. Tá. Cara. Com certeza tem mais trade durante o dia. Mas tipo. Que nem hoje. O mercado tá top demais. Só que véi. Pra mim já tá bom. Vai bater mais que a meta. Tá sossegado. É isso aí Sheik. Só pra você ver como é que eu tô. Fazendo aqui e tal. Enfim. Beleza. Tamo junto. Véi. Bom curso pra vocês. Mais uma vez obrigado. Puxei. Um excelente curso pra vocês. E muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês. E bom final de curso. Obrigado. 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 Obrigado.